Nana, minha querida Nana Fernandes, tu pediste? Então lá vai, tá? É do Fernando Pessoa isso. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Beijo, minha querida.